A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, o verso é do um em diante. Todos nós já lemos ou já ouvimos falar sobre esse texto. 1 Samuel, capítulo 16. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saúl, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Jael? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te Egesel, Belemita, porque dentro dos seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, Comirei eu, pois, ouvindo Saúl, me matará. Então disse o Senhor, Toma a bezerra de vaca em tuas mãos e diz, Vim para sacrificar ao Senhor e convidarás Egesel o sacrifício e eu te farei saber o que há de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que disseram ao Senhor e veio a Belém. Então os ancianos da cidade sairão ao encontro tremendo, dizendo, De paz é tua vinda? E disse ele, É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Gessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Peraí, deixa eu ver se eu pulei aqui alguma coisa. E disse ele, É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Gessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Não, estou certo. Verso 6. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Gessé a Binadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém disse, Também a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Gessé, os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Gessé, Acabaram-se os jovens? E disse, Ainda falta o menor? E este que apacentava as ovelhas. Disse, Pois Samuel a Gessé, Envia, manda-os chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e os trouxe. E era ruivo, Formoso, De semblante de boa presença. E disse o Senhor, Levanta-te e unge, Porque mesmo é. Porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu, No meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. Eu tentei ler aqui, 1 Samuel capítulo 16, Eu li 1 Samuel capítulo 16, Do verso 1 até o verso de número 13. Do 1 até o verso de número 13, Que tem algumas aplicações que são muito interessantes dentro dessa história aqui. Na verdade você está vendo, Deus dá uma ordem para o profeta Samuel sair para ungir um homem para se tornar rei de Jael. Esse homem, você sabe que vai se chamar Davi. Deus dá uma má ordem para Samuel e vai dizer até quando você vai ter dó do rei Saúl. Saúl já estava quebrando os princípios, Andando em lugares que Deus não estava alegre, Não estava satisfazendo o coração do Senhor. Saúl estava quebrando os princípios, Saúl estava quebrando os princípios, desobedecendo ao Senhor, Vivendo mais pelos seus impulsos, Vivendo muito mais pelos seus desejos, Vivendo muito mais pelas suas decisões, Do que literalmente pelo temor ao Senhor, Em obediência, Submetido totalmente à vontade de Deus. Então ele começa a se desviar dos princípios. E Deus vai perguntar para Samuel, Até quando você vai ter dó de Saúl? Tendo eu já o rejeitado. Então vai, Enche o teu vaso de azeite e vem. Aí Samuel vai dizer assim, Mas como eu vou? Se eu chegar lá, Saúl vai querer me matar. Porque havia um confronto, Havia uma divisão. E o que vai acontecer é que Deus vai dar uma direção para o profeta Samuel. Você vai pegar um animal, E vai dizer que veio para sacrificar. Que a sua vida, a sua ida, era de paz. Era para sacrificar o Senhor. E é isso que Samuel vai fazer. Ele vai até a cidade, Aonde está Gissé. E quando ele chega lá, Os anciãos perguntam, É de paz a sua vinda? Tremendo. Porque sabia que Samuel era um profeta de autoridade, Era um homem de ousadia, Era um homem de Deus, Era respeitado naquela época. E principalmente porque ele era conhecido, Antes do período dos reis, Como um profeta, Como um sacerdote, E como um juiz. Você sabe que Samuel, Ele teve essas três funções. Ele foi profeta, Ele foi sacerdote, E ele foi também juiz. E ele era respeitado, Dentro das suas três funções. Ele foi o homem que ungiu o primeiro rei de Jael, Que foi Saúl. E agora Deus quer fazer essa transição. Deus quer mudar a coroa de Saúl, Para colocar agora em Davi. Aí Samuel chega nessa terra, Ele vem com a intenção de ungir um homem, Se prepara para sacrificar, Ele vai até a casa de Gessé, Porque Deus havia dado a direção, Que um dos filhos de Gessé, O Senhor tinha escolhido para ser rei. Isso aqui é interessante, Que Deus não fala, Literalmente, Antes para Samuel, Quem era o homem que ia se tornar rei. Deus disse, Um dos filhos de Gessé vai ser rei. Deus não revela tudo, Deus só fala uma parte. Vai lá, Até a casa de Gessé, Um dos filhos dele vai ser rei, E você vai ver, E quando aparecer, Eu vou dizer, É esse que você vai ungir. Deus vai revelando, Algumas coisas no caminho. Deus não mostra tudo de uma vez, É o profeta Samuel. Isso é interessante. Quando ele chega na casa de Gessé, O que vai acontecer, É que Gessé vai apresentar todos os seus filhos. Ele apresenta todos os seus filhos, Ele apresenta Samar, Ele apresenta Eliabe, Ele apresenta os seus filhos mais velhos, Que tinham na época, Porque o primogênito, Ele recebia do pai, Uma benção maior. Então era normal, O próprio pai apresentar, O mais velho primeiro, O primogênito primeiro, E se era cultural, Dentro do povo hebreu, Dos judeus. Então ele apresenta, Abinadab, Ele apresenta Samar, Ele apresenta Eliabe, E o próprio profeta Samuel vai dizer, Nenhum desses o Senhor escolheu. Aí você vai ver Samuel perguntando, Acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? A palavra mancebo quer dizer jovem. Ou seja, Você não tem mais filhos? Acabou seus filhos? Porque não é possível, Deus me levou para cá, E até agora, Ele me mostrou os filhos dele, E nenhum desses o Senhor escolheu, Acabaram-se os jovens? Aí o pai vai dizer, Gessé vai falar, Ainda falta o menor, Ainda falta o menor, O pequeno. E esse está no campo, Não é isso? Ainda falta o menor, E este que apacenta as ovelhas, Diz, Pois Samuel a Gessé, Envia e manda chamar, Porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, Até que ele venha. Então Samuel precisa perguntar, Para que o pai fale que ainda tem Davi. Davi estava cuidando das ovelhas, Davi estava no pasto, E Samuel vai mandar chamar o menor, O filho mais novo. Davi vai chegar, Davi é chamado, Ele chega até a mesa, Quando ele chega na mesa, O Espírito de Deus fala com o profeta Samuel, É esse que você vai ungir para rei de Jael. Aí Samuel, Na frente dos irmãos de Davi, Pega um são, E derrama sobre a cabeça de Davi, Tendo em vista que ele era o menor, E Deus o escolheu para ser rei de Jael. Só um detalhe que Deus havia falado antes, Para que Samuel não se atentasse à aparência, Porque o Senhor olhava para o coração. Isso tinha muito sentido, Porque os irmãos de Davi, Grande parte deles eram militares. Você vê quando Davi foi lutar contra Golias, Ele habitava lá, No Arraial, Junto com Israel, Para lutar contra os filisteus. Então eles eram soldados, Eram homens que lutavam também, Eram homens que participavam de batalha. Mas, Deus via como estava o coração de Davi. Deus escolheu o coração de Davi. Tanto que Deus falou isso para Samuel, Não te atentes para a aparência, Por quê? Porque eu não olho para a aparência, Eu olho para o coração. Eu olho por dentro. Então, Na verdade, Deus não está escolhendo a aparência, Deus não está escolhendo o tamanho, Deus não está escolhendo a estética, Deus está escolhendo o coração. Então é o coração que fez Davi ser escolhido, É o que o texto mostra para nós. Existem algumas aplicações dentro desse texto aqui, Que são de grande relevância para a nossa vida nessa manhã. E a primeira que eu quero destacar, Está logo aqui no início do capítulo 16, Do verso 1, Quando Deus fala assim com Samuel, Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dóis de Saul? Havendo eu rejeitado, Para que não reine sobre Israel, Sobre o teu vaso, Enche o teu vaso de azeite, E vem, E enviar-te a Gessé, O Belemita, Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha a expressão que Deus usa para falar, Olha a expressão, Enche o teu vaso de azeite, E vem, Porque eu tenho escolhido um dos filhos de Gessé, Para ser rei de Israel. Deus não fala assim, Enche o teu vaso de azeite, E vai, Deus diz, Enche o teu vaso de azeite, E vem, Esse azeite aqui, Que representava a unção, E que nesse tempo significava o enviado, Ou seja, A pessoa recebia a unção para um propósito, Recebia a unção para ser enviado para um propósito. Então enche o teu vaso de azeite, Porque eu quero separar alguém, Eu quero ungir alguém, Eu quero enviar alguém para o propósito. E o propósito de Davi era a coroa, Era se tornar rei de Israel. Só que eu gosto da expressão, Quando o texto diz para nós, Enche o teu vaso de azeite, E vem, Deus não fala, Enche o teu vaso de azeite, E vai, A todo momento, Deus se coloca presente dentro da história, De Davi, De Gessé, E de Samuel, Deus não fala, Vai, Deus fala, Samuel, Vem, Primeiro, Enche o teu vaso de azeite, E vem, Deus não diz para ele, Vai, Deus fala para ele, Vem, A impressão que o texto dá, É que Deus já está na frente, Indo no caminho, Que vai ajudar e fortalecer Samuel, Até chegar o local, E profetizar sobre a vida de Davi, O sentido que o texto dá, É que Deus não vai deixar Samuel ir sozinho, Ele vai acompanhar Samuel, Por isso que ele diz, Enche o teu vaso de azeite, E vem, Não é enche o teu vaso de azeite, E vai, É enche, E vem, Ou seja, Eu estou na frente, Eu estou guiando, Eu estou com você, Você não precisa temer Saul, Você não precisa temer os ataques, Você não precisa temer o que vai acontecer, Enche o teu vaso de azeite, E vem, Eu vou contigo, E a gente precisa entender essa palavra, Para que ela gere conforto, Na vida daquele que caminha, Numa vida de obediência, Porque Deus nunca vai te designar para algo, E vai te deixar caminhar, Sozinho dentro desse processo, É óbvio, Que em algumas vezes, Deus pode ficar em silêncio, E não responder a você, Aquilo que você quer ouvir, Só que o fato de Deus, Ficar em silêncio em alguns momentos, Não significa que Ele te deixou sozinho, Por isso que Ele falou, Enche o teu vaso de azeite, E vem, Por quê? Porque eu vou junto, Eu vou com você, Eu caminho com você, Eu estou na sua frente, Deus não está te dando uma direção nova, Te dando uma ordem nova, Para que você entre sozinho, Quando Ele te dá a direção, Ele se responsabiliza de ir na frente, Então, Vem, Enche o teu vaso de azeite, E vem, Por quê? Porque eu já estou na frente, Eu já estou guiando o caminho, Eu já estou dando a direção, Eu já estou na tua frente, Eu já estou fortalecendo teus pés, Fortalecendo tuas mãos, Eu já estou te livrando dos ataques, Eu já estou te livrando dos teus inimigos, Então, Enche o teu vaso de azeite, E vem, Porque eu já estou na tua frente, Sabe, Você não está sozinho, Você não está sozinho diante dessa direção, Se Deus mandou você tomar uma atitude, Se Deus mandou você tomar uma direção, Se Deus mandou você sair de um lugar e ir para o outro, Se Deus mandou você entrar num novo percurso, Se Deus te deu um novo caminho para você seguir, E foi Deus que falou, Você não está sozinho, Ele está contigo, Ele passa com você, E Ele já saiu na tua frente, E está te chamando, Vem, Para você acompanhar os passos, Porque todo aquele processo, Você não vai fazer sozinho, Todo aquele percurso, Você não vai fazer sozinho, Todo aquele caminho, Você não vai fazer sozinho, Deus vai acompanhar você, Por isso que é, Enche o teu vaso de azeite, E vem, Olha que interessante, Enche o vaso de azeite, Por quê? Porque o vaso vazio não vai servir para nada, O vaso vazio não vai servir, Não vai ter utilidade para nada, Enche o teu vaso de azeite, Porque eu tenho uma missão para você, Mas vazio você não vai desenvolver essa missão, Vazio você não vai conseguir ungir ninguém, Vazio você não vai conseguir cumprir o propósito, Então enche o teu vaso de azeite, Enche o teu vaso, Porque se você quer viver, Os propósitos que Deus tem preparado para você, Enche o teu vaso de azeite, Se você quer chegar no lugar, Que Deus tem preparado para você, Enche o teu vaso de azeite, Enche a tua vida de azeite, Enche a tua vida da presença, Para que você esteja pronto, Para a missão que ele tem, Preparado para a sua vida, Às vezes no meio do caminho, Para o sacrifício, E diz para Gessé, Que quer conhecer os seus filhos, Porque dentre dos seus filhos, Um deles iria se tornar rei, Aí você vai perceber, Que Gessé vai oferecer todos os filhos, A Samuel, Menos Davi, Olha o que o texto diz, Ele vai oferecer Eliabe, Ele vai oferecer Abinadabe, Ele vai oferecer Samar, Só que um detalhe que você deve se atentar, É que Deus havia dito, Para que Samuel não se atentasse à aparência, Porque o Senhor estava olhando, Para o coração, Ele chega na cidade, Chega até Gessé, Gessé começa a mostrar os seus filhos, Tem aparência de rei, Tem tamanho de rei, Estatura de rei, Só que é preciso se lembrar, Do que Deus falou, E o que Deus havia dito, Através, E o que Deus havia falado, O profeta Samuel, Não olha para a aparência, Porque eu olho para o coração, Então lembrar o que Deus falou, É fundamental, Para que a gente não tome as decisões erradas, Eu vou repetir, Lembrar o que Deus já falou, É fundamental, Para que a gente não tome as decisões erradas, Que quando você chegar diante de situações, Que de repente certas coisas, Gerarem vaidade nos seus olhos, De repente você olhar para certas coisas, E você ficar impactado com aquilo que você vê, Lembra do que Deus te falou, Porque quando você lembrar do que Deus falou, Você vai ter certeza, Na direção que precisa ser tomada, Você não vai errar no posicionamento, Porque você vai lembrar, Da direção de Deus, Às vezes existem pessoas, Que deixam ser levada pela aparência, Pessoas que deixam ser levada, Pela estética, Pessoas que deixam ser levada, Pela formosura, Porque está olhando para a porta, Está olhando para o status, Está olhando para a fama, Está olhando para a beleza, Está olhando para a aparência, Aí quando você olha para a aparência, Depois você acaba se decepcionando, Porque você se esquece de ouvir a voz de Deus, E do que Deus já tinha dito, Não atente pela aparência, Então lembrar o que Deus falou, É de suma importância para nós na vida, Para que nós venhamos tomar sempre, As direções certas, E não errar no meio do caminho, Gessé vai apresentar, Vai apresentar todos os filhos, Samar, Abinadab, Apresenta Eliab, Aí Samar vai perguntar, Acabaram-se os mancebos? Você não tem mais filho? Perceba, Ele pergunta, Porque ele entendeu, Que nenhum daqueles filhos, Que Gessé mostrou, Deus havia escolhido, Deus não escolheu, Aqueles que o pai, Havia separado para mostrar, Para Samuel, Deus escolheu o cara, Que estava rejeitado lá no campo, E eu falo que estava rejeitado, Porque Saul não, Porque Gessé, Nem lembrou, De chamar o seu filho, Para ser apresentado ao rei, Quem teve que lembrar, Foi o profeta, Acabaram-se os jovens, Aí Gessé vai dizer, Ainda tem um menor no campo, Era Deus, Que estava, No controle, De toda essa história, Lembrando de Davi, E mostrando, Que ainda havia um ali, Que iria se tornar, Rei de Jael, E iria ser honrado, No meio dos seus irmãos, E também diante, Do próprio pai, Porque nem o pai, Está citando o nome de Davi, Nem o pai, Está lembrando de Davi, É Samuel que pergunta, Você não tem mais filho? Acabou seus filhos? Acabaram-se os jovens? Perceba, O pai não lembra, O pai rejeita, Mas todavia, Tem um Deus, Que já mandou Samuel, Para a casa de Gessé, Para ungir um dos filhos, A ser rei, E ainda que ele fosse o rejeitado, Ainda que ele fosse o menor, Ainda que ele fosse, Sem tanta aparência, No caso de Davi, Davi tinha aparência, Era ruivo, Tinha formosura, Mas, Ainda que ele, Ele fosse desprezado, Como foi, Como o próprio pai, Não quis mostrar Davi, Para o profeta, De forma, Imediata, Deus já havia escolhido Davi, Para ser rei, De Jael, Porque os homens, Podem nos desprezar, Os homens, Podem se esquecer de nós, Os homens, Podem não dar valor a nós, Todavia, Deus sempre vai, Nos valorizar, Ainda que você, Seja desprezado, Pelo teu pai, Ainda que você, Seja desrejeitado, Pela tua mãe, Ainda que você, Sofra por rejeição, De repente, Na tua família, Deus não, Vai te rejeitar, E diferente, Do que as pessoas percebem, Do que as pessoas acham, As pessoas julgam, Pelo que ela vê, E Deus não te ama, Pelo que ele vê, Deus te ama, Porque ele conhece você, Por dentro, Deus não te ama, Por causa do teu cabelo, Comprido, Por causa do teu olho verde, Por causa da tua aparência, Se você, É branco, Se você é negro, Se você, É baixo, É alto, É grande, Deus, Deus não, Sabe, Deus não, Ele não olha para a aparência, Deus olha para dentro, Do coração, Deus olha para o teu interior, Acabaram seus jovens, Ou seja, Será que você não tem mais nenhum, Não tem mais nenhum filho, Acabaram-se todos, Ainda tem um menor, Está no campo, Cuidando de ovelha, Olha o que Davi estava fazendo, Davi estava trabalhando, Você consegue perceber nesse texto, Que Davi é o único, Que o texto está afirmando para nós, Que estava trabalhando, Já percebeu isso? A Bíblia não diz, Onde estava Eliab, Onde estava Binadá, Eles vieram de forma imediata, Atender o pai, Davi estava trabalhando, No campo, Deus só chama quem trabalha, Na maioria das vezes, Deus sempre vai escolher, Quem está ocupado, Com alguma coisa, Deus nunca escolhe, Que está parada, Sem fazer nada, Ah, Não tenho o que fazer, Então vem cá, Que eu te chamo para a minha obra, Não, Na maioria das vezes, Que Deus te escolheu, Para uma chamada, Você está fazendo um monte de coisa, Você está envolvido, Um monte de coisa, Você está ocupado, Com um monte de coisa, Você está trabalhando, E é você que Deus quer, Para trabalhar no reino dele, Você vai perceber isso? Que Davi estava trabalhando, E Deus escolheu ele, Porque Deus só chama, Quem trabalha, Deus não tem prazer, Naquele que vive, Uma vida preguiçosa, Naquele que vive, Uma vida parada, Olha o que o proverbista disse, Para que nós venhamos, Aprender com a formiga, Ele diz, Aprende com a formiga, Ó preguiçoso, Por quê? Porque Deus tem prazer, Naquele que se envolve, Naquele que trabalha, A própria Bíblia diz, Que o obreiro, É digno do seu salário, A Bíblia incentiva, O homem trabalhar, O homem se dedicar, Se envolver, Com as causas, Tanto do seu reino, Como também, Das causas que existem, De trabalho, Nessa terra, Então, Davi estava trabalhando, Ele estava cuidando, Das ovelhas, Que era do pai, Só que o pai, Não lembrou de Davi, Porque Davi era menor, Só que Deus, Não escolhe, Ninguém para ser rei, Por causa do tamanho, Deus está deixando claro, Que, O critério dele, Não é a idade, O critério dele, Não é o tamanho, O critério dele, Não é a aparência, O critério dele, É o coração, Então, Às vezes, Você está colocando, O teu critério, Em aparência, Às vezes, Você está colocando, O teu critério, Na idade, Às vezes, Você está colocando, O teu critério, Em um monte de coisa, Mas está esquecendo, De colocar o critério, No coração, Eu sei, Que essa é a forma, Como Deus enxerga, Mas a gente precisa aprender, Muito com esse olhar, Que às vezes, Que às vezes, Deus nos olha, Aprendermos, A lidar com as pessoas, A amar as pessoas, A se envolver com as pessoas, Não pela sua aparência, Não pelo seu status, Não pela sua fama, Não pelo que tem para oferecer, Mas pelo seu coração, Amá-la, Pelo coração, Isso aqui é uma reflexão, Que fica para nós, Davi é o menor, E o Senhor o escolhe, Aí Samuel vai dizer, Nós só se assentaremos, A mesa depois que ele chegar, Traz ele para a mesa, Olha como é que Deus, Vai mudando o quadro, Dentro da cultura judaica, A maior honra, Ficava para o primogênito, Aquele que era mais novo, Não tinha tanta honra, Para a vida dele, A maior honra, Era para o primogênito, Só que agora, Deus está invertendo o quadro, Nós só vamos se assentar, Na mesa depois que o menor chegar, Ou seja, Deus agora está honrando Davi, Que era o menor, E que agora Deus vai exaltá-lo, Na frente dos seus irmãos, Quando Davi chega, Porque ele obedece, O chamado do pai, Ele vai ser imediatamente, Ungido, Para se tornar, Rei de Israel, Na frente dos irmãos, Na frente do pai, Na frente da sua família, Mesmo sendo o menor, O Senhor o escolhe, Para ser rei de Israel, E derrama óleo, Sobre a sua cabeça, Porque Deus faz assim, Deus escolhe aqueles, Aqueles que a gente acha, Que não tem capacidade, Deus chama, Aqueles que a gente acha, Que não tem poder de fazer nada, E são os pequenos, Que Deus gosta, E tem prazer de usar, Para que grandes coisas, Sejam feitas, E manifestadas, Sobre a sua vida, E sobre essa terra, Talvez você seja o menor, Talvez você seja pequeno, Talvez você está ouvindo essa palavra, E está dizendo, Não, Mas eu sou esse menor, Eu dependo de Deus, Eu dependo dessa graça, Então é você que Deus quer usar, É você que Deus quer usar, Para que coisas grandes, Poderosas, Tremendas, Maravilhosas, Sejam manifestadas, Através da sua vida, Da sua casa, E das pessoas que estão perto de você, Você recebe essa palavra, Então declara aqui no comentário, Escreve aqui no comentário, O que você aprendeu dessa palavra, Eu entendi que Deus está na frente, Eu entendi que eu não posso caminhar, Com o meu vaso vazio, Não sei, Alguma coisa que você entendeu dessa palavra, Eu entendi que o Senhor, Escolhe os menores, Que Deus tem prazer nos menores, A Bíblia mesmo diz que, Que o Senhor abate, O soberbo, Mas levanta o humilde, Dá graça ao humilde, Exalta o humilde, Não sei, Alguma coisa que você entendeu dessa palavra, Que Deus vai honrar o menor, Que Deus vai exaltar o menor, Que só vai sentar na mesa, Depois que todos, Depois que o menor, For colocado na mesa, E ser exaltado, E honrado, Pelo próprio Deus, Não sei, Coloca alguma coisa, Que você entendeu aí, Dessa palavra, Pra que seja consolidado, A informação que você recebeu, Dessa mensagem, Beleza? Dessa mensagem, Obrigado.